Aô, Estelão, como é que vai aí, mano? Tá pronta a cargona aí? Mano, você tá doido? O teu SPC é bom, cara. Melhor agora com essas cargas da hora, hein, mano? Você tá doido, rapaziada. Vocês pediram tanto que a gente tá aqui no Eurotransmitter 2. Tô aqui com o Estelão, como vocês podem ver, com a Carol aqui também, no meu lado direito aqui, ó. Tá com o invecão dela. E a nossa carga hoje, Estelão. Fala pra rapaziada aí, o que a gente vai carregar hoje? É, galera, a gente tá com uma carga bem diferenciada aí, mano. Eu acho que a galera vai curtir muito, porque é um extrator, cara. Olha lá pra vocês verem, mano. Caramba, rapaziada. A gente vai carregar hoje aí, não sei pra que cidade que eu não me lembro, mas é um Cadezão Magnum 340, galera. É, rapaz, hoje o negócio vai tá bruto então, hein? Mano, muito diferenciado, né, cara? Porque a carga agora não é de prancha mais, gente. A gente tá carregando esse extratorzão na granelera, é isso mesmo, mano? A granelera tá pra baixo? Eu acho que é assim que fala? Acho que é, mano. A Carol que manja bastante. Mas é isso. Tá tudo passado assim, tá ali no pneu ali, ó, pra não ter risco de cair o trator, tá? Tá tudo bonitinho a carga ali. E bora meter marcha então, rapaziada? Mano, por mim, simbora, cara. Se vocês quiserem já puxar a filira aí, mano. Meu caminhão já tá ligado faz tempo aqui carregando o ar. E é nóis. Acabei de ligar agora. Ah, deixa a Carol puxar com o boi então, pode ir. Belezinha. Ela vai na frente aí, galera. Ela leva nóis aí. E se errar, rapaziada, é culpa da Carol, tá? Que ela tá sendo GPS. Então, é culpa dela depois, Estelion. Top. Já pode sair que você tá na frente, né? E galera, temos de FHzão hoje, mano. FHzão pretão, tá ligado? Naquele conjunto especial de bom. E simbora. E eu tô aqui com a minha Scania 620 aqui, daquele reitão azulona. Daquele reitão que cês curta, hein, mano. E outra coisa, Estelion, quero avisar, rapaziadinha. É, galera, eu tô no automático aqui hoje, tá? Tô apenas com o volante aqui. Porque o meu câmbio aí, pra quem não sabe, galera. Deu um pequeno problema. E eu mandei pra assistência aí pra tá arrumando, tá? Então, me desculpa aí. Mas, nada que interfere na gameplay, né, mano? É, uai. Viu que qualquer jeito vai ser especial de bom, tá ligado? Mas, galera, tem uma coisa também, mano. É muito importante que você deixe o feedback abaixo sobre esse vídeo. Se você gostou ou não. Porque se vocês gostarem, a gente vai trazer mais e mais conteúdo pra vocês, mano. Dessa vez vai ser meio que jogando no save que a gente já tinha, né? Mas se vocês preferirem também, logo, logo, a gente pode fazer uma carreira, né, Renan? Pra se trazer bastante vídeo. Exatamente, mano. Rapazada, geralmente joga eu, a Carol, o Staley, o Marcos. Inclusive, tava conversando com o Marcos esse dia, o Staley. Pô, da hora, hein, mano. O Marcão é um cara que viaja bastante. Galera, eu tô no sinal vermelho aqui. Só que como não tem nada, eu não vou ficar parado. Porque senão eu vou me perder deles, tá ligado? Vocês podem ver que não tem veículo aqui perto, ó. O Staley vindo lá, no retrovisor. E se bora, rapaziada, quantos km a gente vai andar hoje aqui? Vamos, tamo olhando aqui. 318 km, mano. Não sei se vai dar pra terminar tudo num vídeo só, mas vamos fazer o possível, tá, galera? Ó, lembrando, rapaziada, que a gente vai descer uma serra aí. Na real, a galera que tá ligado, a gente subiu uma serra já em vídeo, tá ligado, rapaziada? No Eurotruck. Hoje a gente vai descer aquela serra lá que a gente tava. Vocês sabem que é uma serra bastante perigosa. Então vamos ver quem que vai bater lá primeiro, mano. Brincadeira. Galera, antigamente, pra quem tem o câmbio do G27, sabe que lá tem vários botões. Então muita coisa tava configurada lá, como abrir o vidro, aí, troca de marcha, da caixa, na verdade. Então, mano, eu... Mano, depois que você acostuma, galera, a trocar a marcha, o Staley, você sente falta, tá ligado, mano? Cara, imagina, né, mano? Porque o Eurotruck é legal. Mas aí, tudo no seu tempo, tá ligado? Logo, logo o bagulho teu tá de volta aí, mano. E... Não pode parar de fazer a festa, né? Tem que continuar. Exatamente, mano. E, rapazadinha, vocês que estão assistindo o vídeo aí, deixa o like aí. Se vocês estão curtindo aí, pra gente ver que vocês estão apoiando e estão trazendo mais no canal. Porque, cara, o Eurotruck é um jogo que eu gosto muito de jogar, pra quem sabe aí. E, mano, se vocês apoiarem ele, a gente pode trazer diretão aí pra vocês. Vários caminhões aí, com cargas diferentes. Vários lugares aí, mano, que vocês nunca viram. Então, dá aquele apoio pra gente aí. E deixa aqui nos comentários também, rapazada. É isso aí, galera. É muito importante, então, mano. Que se vocês gostassem, vocês compartilham com o amigo de vocês aí. Lembrando que a gente tá jogando só com o mod BR, tá? Tamo também no mapa RBR, mano. E aqui, cês tá ligado, que é só local louco, né, rapaziada? E... Segue, mano. Marcha. Carol já foi como? Ele já sumiu, já está ali. É, mano. Eu tô logo atrás de você aqui, cara. Meu FH, rapaziada, ele sobra força, tá ligado? Então, a gente vai só na boleia aqui, se precisar de bom, na calma, né? Até porque a gente tá carregado de trator. E eu não quero tomar prejuízo, não, Renan, que esse trem é caro, mano. Nossa, mano. Que foto que faz aqui o freio motor aqui, mano. Que tá configurando no câmbio. Muita coisa era lá, ô, Estela, ele nos botão. Imagino, cara. Vou baixar o vidro aqui, rapaziada, pra nós escutarem um pouquinho o som do trator. Parece que eu falei o som do trator, cara. O som do caminhão? O que o farm não faz? Porque tem uma galerinha que gosta, né, rapaziada? De ver o som do caminhão, ó. Cara, eu queria poder baixar o vidro, viu, mano? Imagina pra galera curtir o barulho já, mano. Tá da hora o barulhão da Scania. Tá no diretão, daquele jeito que todo mundo curte, mano. É isso aí, mano. A sensação do diretor é bonita demais, né, cara? Ainda mais do V8, né? Tá maluco. Deixa eu centralizar essa câmera aqui. Galera, eu acho que eu vou ter que passar aqui, viu? Meu tanque tá com pouca combustível aqui. Pô, seria uma boa, viu, mano? Também tô precisando, cara. Na real, não tô precisando tanto. Mas é bom deixar o tanque cheio. Porque vai que acontece alguma coisa, né? Aí, galera, vamos desligar aqui. Olha que top, rapaziada. Vamos dar aquela enchida no caminhão aqui agora. Daquele jeitão. Ó, lembrando que o meu caminhão tem suspensão a ar, tá, galera? Deixa eu ver aqui qual que é o botão que tira que eu não lembro aí, ó. Olha lá, galera. Ele levanta meio com tudo ali, mas na hora de baixar ele vai suavizão, ó. É. Vamos embora, então. Tendo continuidade aqui. Podemos ir aí, Estelão? Depois se alcança? Cara, vai indo. Vai indo na boleia, tá ligado? Depois eu piso aqui. Dá uma pisadinha aqui. Então, galera, eu acho que a Carol sumiu ali. Acho que a menina nem esperou a nós, Estelão. Ah, tem que ir, tem que ir, né? Vai acelerar. Mano, eu sei que tem uma galerinha que gostava bastante de caminhão quando a gente fazia a venda, que era principalmente o comboio a fazer área. Então, cara, o Euroturk é uma ótima opção, mano. Pra você que talvez... É muito difícil não conhecer o jogo, né? Mas eu acho que se vocês acompanharem, galera, vocês iam curtir, mano. Tá ligado? Ó, agora tá mais claro. A Carol aqui, ó. Eu alcancei ela aqui. Tava esperando nós aqui, Estelão. Tava esperando, aí é top, mano. Pô, agora que tá mais claro, fica mais bonito o Euroturk ali em cima. Dá uma olhada pra você ver. Mostra, pessoal. Sim. Tá mostrando escândalo por fora aqui já, mano. E aí, galera? O que vocês acharam do conjuntão, mano? Tá top ou não tá, velho? Esse conjunto aqui, eu acho que é um dos mais bonitos que eu acho, mano. Ô, Renan, tem uns caminhões que a gente quer mostrar pra galera também, né? Que é uma A113, vai pod, uns caminhões diferenciados aí, tá ligado? É, mano. Rapaz, a Ana tá há muito tempo tentando planejar aí. Só que, mano, eu acho que vai dar certo aí, porque o Marcão aí, como eu falei que eu tava conversando com ele, ele vai entrar em férias, está ali. Ele quer muito jogar a Trunk e fazer aquelas gameplay. Então tá lindo também, mano. Ô, vai ser muito da hora, né, mano? Tô sentindo falta do burrão transporte também. Fazer burrada aqui na estrada. Eita, rapaz. Um abração aí pro Marcos e pro Danilo aí. Logo, logo aí. Tamo aí, juntamente, de novo, nos caminhões malucos que vocês tanto amam aí, mano. É isso aí, mano. Cara, o ano de 2022 promete, hein, rapaziada? Promete porque a gente quer fazer bastante live. Vai vir bastante mod também no Farm Simulator, né, Renan? Então acho que vai ser bastante bacana, mano. Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser. Ó, pode acelerar aí, que eu já tô no teu traseiro aqui, hein. Calma aí, né, mano. Eu tô bem de boa aqui. Tô no automático. Você sabe que não tem como desguelar a menina aqui. Se eu tivesse no clube aqui, filho, eu tava no 12 aqui. Você tá ligado, né? Ah, sei como é que é, né, mano? Rapaziada, esse caminhão tem duas buzinas, né, galera? Ó a outra. Você é louco, mano. O caminhão do pai tá na ave, filho. Caramba, mano. A escaninha aqui no automático tá foda, hein. Tá foda? Tá, mano, tá, mano. Tá complicado aqui, galera. Mesmo você colocando ela pra forçar mais, mano, no giro lá? Aumentar o giro? Sim, eu ponho na configuração alta lá, mas... Não acho que não resolveu não, mano. Ó, lembrando, galera, que a gente também não tá com uma carga, tipo, leve, tá? Eu não sei se vocês viram, mas é 51 toneladas, né? Só a carga. Ah, mas aqui é um V8, então, 620, né, mano? Tudo bem, mas a carga ainda é pesada. O caminhão aqui não sobe tão, não. Mas tá de boa, mano. Tamo indo bem. Ah, vambora, mano. O importante é entregar a carga lá no destino e se bora, filho. Pô, bonito esse eslameiro nosso, né, mano? Sim. É igualzinho o teu. O deus é fiel, rapaziada, ó. E o da frente meu tá escrito Chora Boy. Chora Boy. Ó. Passando pelo até SB. É lindo demais, mano. Sério. Essas scannersinhas azulonas, velho. Chama muita atenção, galera. Muita, muita mesmo, mano. Olha isso. Mano, eu gosto, hein, velho. Eu também tenho uma scania azul lá, mano. Só que a minha scania é uma cor um pouquinho diferente da dele, galera. O dele é um azul mais escuro. O meu é mais claro. Mas é um conjunto bonito, mano. Quem sabe eu não posso trazer pra vocês também depois. Claro, se vocês quiserem, rapaziada. Se vocês curtir aí. E tá me chegando na serra, é isso mesmo? Eu acho que sim, mano. Vai devagar aí. Não tem... Ah, eu acho que sim, Steli. É isso aí, galera. Então, hoje, vamos descer a serra e minha cadeira tá indo pra trás sozinha. Vamos parar a cadeira, Tchacar. Caramba, esse canto tá querendo desembastar aqui, Stelião. Top, mano. Ó, tem que ir com calma, hein, rapaziada. Dejubar esses trator aí, mano. Depois a bicha muda, vai ficar como com nós. Vai ficar maluca, né? Tem que entregar essa carga aqui lá, mano. Será que vai ser na fazenda que a gente vai deixar essa carga? Acho que não. Acho que vai ser na empresa, né? Então, cara, não tenho a mínima ideia, viu? Ó, lembrando, rapaziada, que o mapa RBR tem bastante barro, tá ligado? Então, tem coisa legal pra gente trazer pra vocês, mano. No estado de terra. Eu tô louca pra trazer a 113, filho. É, aquela lata da hora. Mano, eu nem lembro que cor que tá a minha, mano. Mas eu acho que deve tá azul também. Eu só uso que a minha é azul, praticamente. Azul vermelho. Eu lembro que a do Marcos, ele deixou preta, mano. Caminho eu não lembro. Eu acho que é azul não, né, rapaziada. Ó, e meu caminhão, quanta turbina, hein? Eu vou falar pra você, mano. Eu acho que se pegar uma serra azul, pra subir, mano, eu acho que a minha escana fica. Você acha que fica? É, depende da carga também, né, mano? Eu acho que é o carro automático, style. Ah, pode ir pra ver. É, faz sentido. Ó, mas naquele dia, se não me engano, cara, o Marcos subiu ou não subiu, não? Eu não lembro se ele tá... Não, Marcos, tá na borboleta. Eu não lembro, cara, mas eu acho que o Danilo ou o Marcos tava de teclado ainda, mano. Não tinha enxergado o volante deles ainda. Eu não lembro, mas eu tenho certeza que a minha fica pra trás. Mas você viu que teve uma das gameplays lá que ela não conseguiu subir, né? Ele ficou, né? Porque era automático. Realmente. Pô, mas essa carga aqui que a gente tava subindo essa serra, até eu fiquei aquele dia, você não lembra? Que eu dei meio que uma vacilada, tipo... Cara, na real, eu não sei se eu demorei demais pra passar a marcha, que eu confiei demais no caminhão, ou se foi o freio, tá ligado? Você tá ligado que o G29 ou o G27, tanto faz, ele dá uma agarradinha no freio depois de um tempo, né? Sozinho. O meu deu uma arrumadinha, mas ele tá um pouquinho ainda, tem vez, pegando, mano. Tipo, galera, parece tipo um mau contatinho, tá ligado? Eu acredito que deve ser alguma sujeirinha, né? Que fica nele. Ele acaba meio que dando umas freadinhas sozinho, tá ligado? Aí ele freia. Pensa, subindo, o morro forte daqui ele vai lá e freia. Já tá me descendo aqui a serra, já? Tá de jeitozinho. Descendo. Caramba. Coloca na câmera de fora um pouquinho pra vocês verem, galera. Deixa eu não bater aqui, né? Porque as árvores ficam chegando perto. Tô na câmera de dentro aqui, tentando dar um sumo lá aqui, rapazada. A coisa tá feia. Eita, tem uma curvinha aqui fechadinha, hein? Mano, vocês já viram transporte assim, cara? Desses tratorzão grandão assim, mano? Engrandeu? Eu nunca vi, não. Mas deve ter sim, cara. Pelo menos aqui na minha tribo nunca passou. Deve ter sim. Aqui na minha tribo nunca vi. Na real, trator grande desse jeito eu nunca vi nem no chão, cara. Mano, eu tenho certeza que isso aqui vai ser entregue numa fazenda, mano. É, se for ver isso é legal, tá ligado? Se for ver isso é legal. Deixa o marido aqui, é aqui da nossa, hein, mano. Mano, tem uma... Opa, freia! Nossa, mano, que perigo, velho. Espero que não seja bem nenhum carro. Eu abri muito aqui, mano. Abri bastante ali, porque vai que pega ali do lado ali, né? Meu freio segurando, rapazada, ó. Como eu falei pra vocês. Saiando a Carol, fica igual maluca ali, mano. Voando, voando. Complicado, cara. Ah, tem uma coisa também, rapaziada. A gente resolveu gravar esse vídeo bem correndo, tá ligado? Pra que a gente... Eu correndo ali foi gravar o farm, mano. Deu muito erro, velho. Vocês não tem noção, rapaziada. Deu bug de som, tá ligado? Deu bug de gravação depois que eles atualizaram. E foi osso, mano. Foi osso. É, e a gente ficou meia hora lá. Ficamos das sete horas, oito horas da manhã. Tentando arrumar o game. E não conseguimos. Cheio de bug pra todo lado, né? Já descorreu de um. Mas depois volta dez no lugar. Vai entender, mãe? Tá bom? Complicado. Então, inclusive, rapaziada. Se tiver alguma coisa aí errada, mano. É que realmente não deu tempo de testar tudo certinho, tá ligado? Mas eu acho que tá tudo certo, né, Renan? O áudio, as coisas, acho que vai ficar bonitinho, sim. Esperamos, né? Tem, mano. Acordado aí. Vem devagar, hein? Ah, Carol, hoje tá bem motorista, né, mano? Não enrospeu em nenhum lugar, aí. É porque o patrão dela não tá aqui, né, Estela? Ela tem que mostrar serviço quando ele tá aqui, entendeu? Entendeu, entendeu. O Danilo burrão. É que pra ganhar ponto com ele, apesar, você tem que fazer burrado, tá ligado? Burrão transportes. É, velho, tá complicada essa cadeira minha aqui, viu, Renan? Pra quem não sabe, pessoal, até diminuí meio que as lives aí, tá ligado? Na verdade, eu nem tô fazendo live, porque minha cadeira quebrou, tá, galera? Então, eu tô numa briga constante com ela aqui, mas logo, logo chega outra, mano. Então, não estranha, não. Não tá assim, rapaziada. Ao invés da cadeira, tá segurando o style, está segurando a cadeira. Tá mais ou menos assim, mano. Ela tá toda torta, rapaziada. Toda froncha aqui. Ó, quem perdeu, rapaziada. Tipo, quem quiser ver quando a gente subiu aqui, vai no canal e vai na playlist lá de Odotroki pra vocês verem, rapaziada. Vocês vão ver que nós subimos aqui e tem um carro vindo, velho. Eu vi, mano. Ele parou, ele parou, Renan, ele parou. Parou? Caraca, parou. Parou, não. Ele parou pra Carol vir. Ele parou pra Carol vir. Já parei justamente pra ele passar mesmo, tá ligado? Que a gente tem que abrir aqui, senão ele é bem apertadinho na enrosca ali, rapaziada. Então, por isso que eu parei, mano. Porque ele tava ali na... Ele tem que realmente passar na contramão, tá ligado? Ó, e pra quem gosta de uns vídeos mais longos, rapaziada, tá aí uns videozinhos pra vocês, manos. Bem aqui, esse daqui é fechadinho também, ó. Ou não? Por enquanto, tá suave a viagem, hein? Tá bem tranquilo, né, mano? Ó a turbinona. Ó. Cara, esse buvo é louco demais também, mano. Pô, não vejo a hora de ter caminhão assim no farm, né, Renan? Nossa, você já imaginou os caras fazerem um som assim? Sim, mano. Vai ser muito louco, velho. Passar a marcha com os caminhãozão desse lá no farm, tá ligado, rapaziada? Porque, mano, os caminhões são o original do jogo, velho. Os tratores a gente releva, tá ligado? Por enquanto, mas os caminhões são difíceis, viu, galera. Não dá, não. Porque esse caminhão é muito ruim, velho. Ah, sem querer também dizer que é tudo lá da gringa, né? Não tem nada daqui do Brasil, né? É. Os caras tão... Os trator é parecido, né? Sim. Literalmente, os caras tão trazendo praticamente tudo de lá da gringa, né? É, o jogo é de lá, né, mano? Querendo ou não, rapaziada, os trator é bem parecido. A gente dá um jeito, tá ligado? Lá os caminhões, mano... Não vai, não liga. Acabou a serra já ou não tem mais? Acho que tem mais um pedacinho ali, hein? Vamos ver. Não, tem mais um pedacinho, hein, senhor? Lá no GPS. Tá morcando, beleza. Tá marcando. Tá morcando. Maneira, troca, é um jogo muito bom de jogar, velho. Ô, Renan, como a gente tá passando na serra, vamos ver quem que é os caras que assistiu esse vídeo até aqui. Vou deixar a hashtag serra aí, mano. Acho que vai ser legal, velho. É verdade, mano. Ou hashtag Scania, galera. O que você acha, Stylion? É, tá bem. Deixa aí, rapazada. Hashtag Scania ou Serra, tá ligado? Pra ver quem assistiu até aqui. Lembrando que assistiu até aqui também, rapazada. Deixa o canecão pra tá apunhando, mano. Se você curte e entra aqui no canal aí, ó. A gente pode estar trazendo mais pra vocês aí, tá ligado? Pega e deu uma desconcentrada ali agora. Quase que eu fui pro outro lado, lá. Cara, essa carga é bem diferenciada, mano. A hora que eu bati o olho nesse extrator da case, rapazada, eu falei, tem que ser. E, mano, tem umas cargas de um espalhador de cal também, né? Que eu tava olhando, cara. Muito louco, velho. Sim, mano. Calcareadeira, no caso, né? É, no caso, aquilo lá. Seria mais um espalhador mesmo, né? Porque, querendo ou não, ele não joga só calcário. A gente costuma falar calcareadeira porque a gente usa mais pra isso, né? Mas... Olha, o invequinho da Carol tá indo, ó. Só vai. Isso aqui é engraçado, rapazada, que o Renan tá andando. E o Saião, em vez dele vir meio que pra trás e o vento empurrando, ele vai mais pra dentro do caminhão. É o que eu falei da Carol também tá assim. É multiplayer do outro aqui, né? Fugue ainda, né? Fugue ainda do multiplayer, rapazada. Não tá 100% ainda. Querendo ou não, acho que não tem Saião ainda no jogo base original, né? Então, acho que a galera dos mods... Acho que vai mexendo. Tem. Tem só os originais mesmo, das carretas, tá ligado? É, só que aqueles pequenos, só que eu acho que eles não é inteiro, né? Na carreta, acho que ele vai só na roda. Ele é basicão. É os basicão. É só ali onde vai na roda mesmo. Tamo quase acabando a serra, já. Cara, foi bem bacana descer essa serra, mano. Carol tá indo. Vai devagar, minha mulher. Pelo amor de Deus. Ô, o carro tá indo aí, Stélio. E era só buzinando. Tá pega, mano. Cara, eu tô de olho no retrovisor, rapazada. Pra ver se não tá pegando em nada lá atrás, tá ligado? Tem uma árvore invadindo a pista? Tem que entrar em contramão aqui agora. Nossa, Renan de Deus. O quê? Quase que eu fui no teu traseiro, cara. Parou com tudo, mano. Nossa, o senhor caro deu uma freada aqui agora. Pô, desse jeito não tem jeito, cara. Mano. Pô, mano, tem uma distância aí, ué. Você tá ligado que é foda, né? Tem alguém da minha lista de amigos aqui, rapaziada. Que iniciou o Farm Simulator em 2013, mano. Caramba, os caras tá como? Né? Vai vendo. Galera, raios, mano. Acho que aqui tá encerrando a serra, não? Não faço ideia, mano. Deixa eu ver quantos quilômetros a gente já tá do local. 181 km, cara. Caramba. É. Andou na metade, tá ligado? É porque, tipo, serra demora, rapaziada. Se fosse mais asfalto normal, tá ligado? Aí poderia acelerar mais. Mas tá da hora. Tá massa. É assim que o negócio, né? Como eu sempre falo, né? Não tá de caminhão, não tá de carro de corrida. Nossa, mas tem serra ainda, mano, ali? Tem muita serra ainda. Mano, eu não sei vocês, rapaziada. Eu não sei como é que funciona, tá ligado? Mas o Euro Truck é um jogo que eu acho bem gostoso de gravar. Por quê, galera? Porque você faz a viagem calmo, tá ligado? Não tem dor de cabeça, mano. Também acho mesmo. Sabe uma dica legal, Renan, pra galerinha que tá assistindo o vídeo? Tipo assim, eu acho que é só no PC que vai dar pra fazer. Mas tipo assim, galera, abre duas pastas, tá ligado? No seu navegador aí, nas duas abas. E coloca uma música que você gosta de escutar baixinho, tá ligado? E vai assistindo o vídeo. Eu acho que fica legal, velho. Porque a Noé não pode colocar música, tá ligado, rapaziada? Mas vocês podem ouvir. 60 km aqui, hein? Nossa, olha essa curva, mano. É, você é brabo, hein? Rapaziada, eu nem que gosto de vídeo longo, você fica pedindo. Pra curtir, hein? É isso aí, tá aí um vídeo longo pra vocês, mano. Videão. 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 Beleza, tô abrindo bastante aqui. O carro tá me cortando por dentro. Vou picar bala nesse carro. Eu acho que agora acabou a serra, não? Não faço ideia. Caramba, essa serra é que lindinho. Tá, uma aceleradinha a mais aqui. Mano, tá parecendo que eu tenho de cabeça pra baixo, a minha esquerda não tá indo, mano. De cabeça pra baixo? É. Descendo, você fala? Pode falar. O que que tá dando risada aí, homem? Rolou com a minha, eu tô feliz, pô. Ele levou na malícia, já. Ele levou na malícia, já pode ter certeza. Ele levou pra malícia, mano? Como é que vai levar isso pra malícia, homem? O que que você tá pensando? Não sei, eu sei. Eu sei que sua cabeça doeu e pensa de tudo, mano. Não, pior é que dessa vez eu não pensei em malícia, não, mano. Olha a combinha amarela. Dessa vez, tá? Dessa vez. Na verdade, eu tô tentando entender. Por que que você levou na malícia? Por que que você pensou isso? Mas tá bom. Vambora. Ó, meu freio. Vou picar bala no seu freio. Sorta. Tô acelerando, a Carol. Tô acelerando. Tô acelerando aqui também, Adrai. Depois eu vou ver se eu coloco uma zona morta, rapazada, no feio, pra ver se ele rumo isso aí. Não sei. Põe uma zona morta no feio. Ai, ai, mano. Eu acho que realmente tá acabando a história. Tá acabando a serra, aí é top, hein, mano. Tá. Acabando a serrinha, eu acho. Deixa eu ver como é que tá os KM. 1,5,2, mano. Tem muito KM ainda, hein. Tem muito KM. Ih, chovendo. Danou-se. Tá chovendo, galera. Começou a chover. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Tá chovendo. Ó, pior que aqui não começou a chover ainda não, cara. Aqui já. Aqui ainda não. Acho que é porque eu tô um pouquinho pra cima ainda. Tem que tomar cuidado. Agora a pista fica mais lisa, hein. Ó, tô fazendo a curva aqui. Pisando o freio, né, rapaziada? Pensando desse jeito, não tem jeito. Mano, pensa numa serra bruta, cê louco, velho. Quase que eu fui na pedra, mano. Vou aproveitar esse... Quase que eu fui de frente. Vou aproveitar esse alarme teu, praticamente, né. E vou mais de boa. Quase que eu fui na pedra, viu, mano. Vem devagar aí. Parece que agora ele subir e abaixar o vidro é muito legal, mano. O som. Acabou, hein. Chegamos no posto. Tá parando aqui no posto. Tá parando no posto? Também tá quase chegante aí, mano. Tá quase chegante. Aê, rapaziada. Chegamos no posto aqui, ó. E oi, Estelão. Oi. E vamos ver a galerinha que chegou até aí, rapaziada. Deixa aqui o hashtag Scanner aí. Deixa aqui o like se vocês querem. Vídeo zondeiro, eu traquei no canal, beleza? Dá aquele apoio pra nós que a gente contribui aí. Dá apoio. E tá aí o vídeo zão longo pra vocês. Vou picar bala, não sei o que. Dá apoio, tá, galera? Ó, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu também tô de verbo, então deixa a hashtag Volvo aí, tá? Beleza, rapaziada? Exatamente. Então é nóis. Olá, galera. Um forte abraço pra todo mundo. Fica com Deus. Fui. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui também, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Logo, logo, vou ver. Não sei se a gente vai terminar de entregar aqui em off, mas se qualquer coisa, a gente traz a parte 2 pra vocês. Fica acompanhando aí que vai ter mais coisa legal. Galera, é nóis e falou.